É quando você quer comprar, cara, uma conta de entrada, 90$, 4,00, cara, essas contas de entrada é o seguinte, vou te dar a minha opinião, tá? Tá legal de pet, assim, tá, pelo valor. Cara, essas contas de 100$ e tal, você tem que... e tá legal de pet mesmo, tá? Pelo valor dela tá bem legal, na moral. Cara, você tem que bater o olho e falar assim, olha, eu quero, por exemplo, esse buff aqui que é legal, eu quero tal, tal, tal pet, e é isso. Não tem como você exigir demais uma conta de 100$, entendeu? Mas a princípio, assim, ela tem tudo, tipo assim, tá ligado? Tem as pedras de dano crista, tudo pá, tem a principal skill, tem os itens, e é isso, tá ligado? Tipo assim, tá, sucesso, mano, tá ligado? Mas não tem como você pedir um codex, umas coisas, porque é as contas de entrada, entendeu? Sendo sincero. Tá, se tá no Brasil, você vai comprar essa conta do Asia, né? Cara, level 100, vermelhinho, arma de cheiro 2, 250$, hum, legal, 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 da hora, da hora. Dá pra tirar uma onda aqui, pá, tá ligado? Tipo assim, tá sem seifeiro, mas tem o Suparma, tem o Chief, tem o Baratã. Tá, você vai usar esse, 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 improvisar o quinto pet, né? Ou a Pato Sani Anja, talvez, e tal. Da hora, véi. 250 dó link, pet lendário, se for o Shark você gosta, e tal, pá, tá ligado? 9, 10, 10, 10. Pra essa faixa de preço, assim, tá legal, véi. O codex tá baixo, tá? Sendo sincero, 240, 250 codex, mas é 250 dó a conta, mano, tá ligado? E saiba que você tá pagando o preço do pet lendário, tá? Porque você consegue contas com atributo, ou leva um pouco maior com esse preço, porém essa vai ter um fucking pet amarelo. Não sei se vai se divertir, se não vai jogar muito, pô, legal, tá ligado? Né? Legal a conta, legal. Se você puder gastar ativos, é bem uma conta legal pra jogar, tá ligado? 4 pet XP, é, 3 pet XP e tudo mais. O que é que você vai ver? Woo! 15 de futebol. 17 de futebol.